E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, não é segredo pra ninguém que eu amo a Disney e a maioria dos filmes eu assisti quando eu era pequena. Mas depois eu cresci e fui reassistir esses filmes e descobri que tem muitas cenas em alguns deles que não são pra criança. Cenas bem complexas e até um pouco pesadas que com a mente de criança eu nem entendia e nem ligava. Mas depois que eu cresci eu percebi e é por isso que hoje eu vou falar sobre três filmes que não são pra criança. Gente, na verdade é óbvio que esses filmes são pra criança, mas tem algumas cenas específicas que a gente pode interpretar de uma forma mais pesada, mais complexa depois que a gente cresce. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre avisos das minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me conhece nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! O primeiro filme que eu vou falar aqui pra vocês é O Corcunda de Notre Dame. Na realidade, pra quem conhece a história original do Corcunda de Notre Dame, do livro de Vitor Hugo, já sabe que não é uma história feliz e uma história até pra criança assistir. Isso porque o livro é basicamente uma tragédia e fala sobre assuntos muito pesados como o ciúme possessivo de Frogo. Mas vocês acham que isso não aparece no filme? Sim, aparece no filme. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, fazendo essa comparação, uma breve comparação com a animação da Disney e o livro de Vitor Hugo. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. É onde eu falo basicamente mais sobre o livro também, pra quem tiver interesse. A primeira cena que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu acho que não é pra criança, é a cena da festa dos tolos que acontece lá no livro do Corcunda de Notre Dame, no filme também. Que é quando o Quasimodo desce pra aquela festa e tudo mais, tá todo mundo usando um monte de máscaras. E eles nomeiam o Quasimodo como o rei dos bobos, né? O rei dos tolos. É porque ele tem o rosto mais deformado, mais feio. Só que quando eles vão tirar essa máscara e premiar o Quasimodo, eles percebem que aquilo é o rosto dele mesmo. E aí começa um monte de gente a tacar um monte de comida nele, humilhar ele em público. E essa é uma das minhas cenas que eu fico assim mais revoltada. E graças a Deus a Esmeralda chega lá pra acabar com tudo isso, pra evitar a justiça e enfrentar o Frollo, que é uma das partes que eu mais gosto também. Como ousa desafiar-me? Maltrata este pobre rapaz como maltrata o meu povo. Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda. Silêncio! Justiça! Mas, querendo ou não, é uma cena que não é muito pra criança, né? Até acho que quando eu assistia quando eu era criança eu ficava um pouco angustiado com essa cena e triste pelo Quasimodo. Agora, tem uma cena que é muito complexa e só quem percebe, quem já é adulto, vai perceber esses vestígios de complexidade na cena. Bom, é a parte em que o Frollo canta a sua música pra Esmeralda. E sabendo da história do livro, né, que o Frollo já tinha uma paixão pela Esmeralda, muito possessiva, que ele até confundia um pouco com essa coisa de pecado, né, já que ele era um arco de ácone e tudo mais. Eu sinto e vejo os seus cabelos a brilhar, foi essa chama que me abraçou. Eles tentaram trazer isso na animação e, particularmente, assistindo isso depois de grande, eu gostei muito de eles terem trazido isso. Porque dá pra você ver toda a possessividade por ele e descobrir que ele persegue a Esmeralda e também o Quasimodo e tudo mais porque ele tem um amor possessivo por ela, porque ele quer ter aquela mulher, mas ele não vai poder ter. É muito bizarra, inclusive. E isso faz do Frollo um dos personagens mais grotescos e vilões mesmo. E um dos vilões mais realistas também, porque, tipo, é uma maldade, assim, muito real no mundo em que a gente vive. Então, eu acho que isso enriquece muito o personagem e eles conseguiram trazer isso de uma forma muito legal no filme. Mas que, basicamente, quando a gente assiste, a gente fala, mano, isso aqui não é pra criança, né? É uma coisa bem complexa, inclusive. Até porque ele meio que dá a entender que ele gostaria de matar a Esmeralda só pra, tipo, possessividade, sabe? É por isso que os filmes da Disney são assim, né, gente? Porque as crianças entendem e os adultos também descobrem coisas que só enriquecem a animação. Ai, eu amo. Pra terminar falando desse filme, eu não posso deixar de falar sobre uma das cenas finais em que a Esmeralda vai ser queimada viva pelo Frollo. Mas o Quasimodo vai lá, salva ela, grita com ela no colo, de cima de Notre Dame. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi em todas as animações. E a cena tão forte de quando o Frollo cai em todo aquele fogo, cai da torre, né? De Notre Dame e desaparece no fogo do inferno que ele tanto canta na música dele. Tudo isso é muito complexo e o filme fala muito sobre justiça. Mas essa complexidade que faz ele ficar bonito pra nós adultos. Sem falar que se você ainda não ouviu a trilha sonora de Corcunda de Notre Dame, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida até agora, né? O próximo filme que eu vou falar é O Caldeirão Mágico. Esse filme, ele é muito esquecido pelas pessoas. Inclusive, se você conhece esse filme, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu assistia muito ele quando eu era pequena. E eu nem sei por que, na verdade, porque hoje eu acho que eu fiquei meio traumatizada com esse filme. Pra quem não conhece, como ele é meio esquecido, né? Ele conta a história de um menino que assume uma missão heróica. Ele precisa impedir que o rei de chifres libere os poderes sobrenaturais de dentro de um caldeirão. A gente já sabe que quando tem a palavra sobrenatural, coisa boa não deve ser. E pra isso, ele tem a ajuda de uma menina princesa e também de um porquinho clarividente. É sério, eu lembro muito nitidamente do porquinho colocando o nariz na água e aparecendo um monte de imagens que ajudavam ele na sua missão heróica. Mas eu acho que nada no mundo me traumatizou tanto do que aquele rei de chifres. E o momento em que várias caveiras, que ele ressuscita diversas caveiras de dentro do caldeirão mágico. Um monte de caveira andando. E aquele cenário verde, estranho, sobrenatural, cheio de ossos e caveiras. E o rei de chifres é muito feio, gente. Dá muito medo, gente. Aquilo não é pra criança, cara. Eu que já sou uma pessoa medrosa com tudo, tinha medo até de personagem que não era pra ter medo dos filmes da Disney. Imagina uma criança vendo isso, gente. E pra finalizar, eu vou falar sobre o filme O Estranho Mundo de Jack. Esse filme eu só fui assistir depois de muito mais velha. Eu não vou falar muito grande, porque eu sou uma pessoa muito baixinha. Mas, depois de muito mais velha, eu acho que eu fui assistir só com 18 anos, basicamente. Porque o filme em si já tem essa temática de Halloween. Ele tem uma trilha sonora, o filme é musical. Então, ele inteiro é cantado. E eu não sei se tem falas no meio, mas se tiver, são bem poucas. E é o Halloween, os fantasmas vão passear. Só que todas as músicas são voltadas pro Halloween. Então, todas elas são meio macabras. Tem uma temática, assim, meio assustadora. E quando eu falo assustadora, realmente tem uma melodia bem tensa. Bem assustadora, bem Halloween mesmo. Mas o filme é muito bonitinho. Ele conta a história de Jack, que é meio que o rei do Halloween lá. Ele vive no mundo do Halloween. Só que ele tenta procurar alguma coisa a mais. E ele descobre vários portais que dá pra vários feriados diferentes. Tipo a Páscoa, o Dia de Ação de Graças, o Natal. E ele acaba indo pro portal do Natal. E lá ele conhece toda a magia do Natal, toda a beleza do Natal. E decide que ele vai sequestrar o Papai Noel. E vai tomar o lugar do Papai Noel nesse mundo do Natal. E aí ele acaba virando o Papai Cruel. E é muito legal, só que ao mesmo tempo tem essas melodias bem macabras. O tempo que eles sequestram o Papai Noel e tudo mais. O Papai Cruel bate muito bem. Deixa ele descansar no treino do trem. Assim, talvez pra uma criança assistir não seja muito legal, assim, a temática. Até pra uma criança medrosa que nem eu, por exemplo. Mas a história em si é bem fofinha, é bem divertida. E eu conheço muita criança que gosta desse filme. Mas eu só quis falar dele porque eu realmente era uma das crianças que tinha medo do filme. E da estética do Jack e tudo mais. Mas hoje em dia eu gosto bastante do filme. Acho bem fofo, bem divertido. Bem criativo também. Bom, gente, esses foram os três filmes que eu acho que talvez não tenham muitas cenas que são pra crianças. Claro que tem muitos outros que são bem tristes, inclusive. Como O Bom Dinossauro, que eu chorei do começo ao fim do filme. Dumbo também, que é bem triste. Essa coisa de bullying. Pinóquio, se você for ver, é bem tenso também. E se você quiser que eu faça mais um vídeo com outros filmes e outras cenas que não são pra criança da Disney. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Comenta também outras cenas que você acha que não foram feitas pra criança. Mas que estão lá nos filmes da Disney. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.